Pessoal, tô aqui, ó, com o comunicado da Avenue, vai ter mudanças aí que afetam o pequeno investidor, sabe? Mudanças pequenas. É importante isso aí, ó. Vai entrar em vigor no dia 27 de julho agora, ou seja, daqui no final do mês. Como é que era, então? Ela tem um plano premium de corretagem e tinha o plano zero, né? No plano zero, você tem direito, todo início de mês, a 10 corretagens grátis. Aí, o que que acontece, ó? O plano de corretagem zero vai pra 3 ordens só. E antes você poderia fazer 10, né? Então, você vai ter que aportar menos ou pagar um custo, né? Você concentrar seus aportes. Aí, os outros aqui, na ordem limitada, geração de DAF, né? Normalmente, o plano grátis tem, é mais limitado, né? Ele não tem alguns relatórios, algumas teses, né? Stock screener, isso é só no plano premium. Até aí, ok. Outra coisa também que não tinha, e agora vai ter, ó. Após o terceiro mês, sem movimentação na sua conta de investimento, será cobrada uma taxa de inatividade no valor de 50 centavos de dólar, né? Para contos com total investido entre 1 centavo e 2.500 dólares. Então, se você tem pouco valor lá e ficar sem comprar ou vender ações, né? Após o terceiro mês, vai ser cobrado. Quantas inativas, né? Ou seja, que você abriu, mas não movimentou, não vai ter esse custo. Mas antes, até então, eu não vinha em lugar nenhum que cobrava. E qual a outra mudança muito, que afeta muito, ó. Quando eu passava das 10 corretagens grátis, né? As 10 ordens, né? Com corretagens, né? Para valores aqui, ó. Até 1.000 dólares, me cobravam 1 real por ordem. E agora, ó, vai subir para 2.50, né? Ou seja, 150% de aumento aí. E para valores maiores, também sobe, ó. 5, 7 dólares e 50. No meu caso, que eu aporto pouco, eu compro sempre a ação fracionária. Então, ó lá, já vai cobrar 2,50. Depois que eu exceder aquelas 3. Então, dependendo da ação fracionada, o A2,50 já é um custo alto, né? Para o preço médio da ação. Então, pessoal, recebi hoje aí, ó. A farrinha está acabando, né? Era legal aí, ó. 10, dava para você fazer aporte em várias ações todo mês. Agora vai ter um custo maior. Beleza? Até mais então, pessoal. Tchau. Tchau.